E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship e hoje nós vamos comprar o nosso porta aviões. Então vamos mostrar aqui alguns bônus, alguns containers que tinha disponível, então vamos ver o que a gente tem. Aí abrindo aqui o container, vamos ver o que aparece. Um 50 de créditos, 3 bandeirinhas e 2 tintas para camuflagem. Então nada demais, vamos voltar aqui para o porto, a gente vai lá no Tech Tree. Eu acredito que a gente já tem estrelas o suficiente para poder comprar o porta aviões, o Langley. Então precisa mais ou menos de 11 mil de estrelas, isso a gente tem, então a gente compra. Após isso tem que pagar 1 milhão de créditos, caramba, é bem caro, então vamos comprar. Por enquanto a gente não vai comprar nenhum upgrade, pois precisa de 3 mil de créditos. Então por enquanto a gente vai deixar. São algumas coisas que melhoram na defesa anti-aérea e também na manobrabilidade. Então vamos jogar, é no mapa ringue e somente vai ter 4. E aqui tem mais ou menos os atalhos, 1, 2, 3, o F, o M, então tem mais ou menos uma dica, mas eu vou estar explicando para vocês. Então aqui ele funciona o seguinte, você vai operar 3 tipos de aeronaves. Então o número 1 vai ser aqueles que operam mísseis, número 2 aqueles que vão jogar torpedos e 3 seriam bombardeiros, eles vão soltar 2 bombas. Então cada um dos 3 eles tem suas particularidades. Então você escolhe o número 1, número 2, número 3 dependendo do tipo de missão. E outra coisa também, a parte de recuperar e de soltar, como é que fala, ou de matar inimigos assim por perto, anti-aéreos também. E se você consegue fazer, isso é automático né, então você só se preocupa assim no próprio, como é que fala, no próprio aeronave. Então a primeira coisa que eu recomendo você fazer, é você partir com, bom acabei partindo com o número 2, que é o torpedo. Mas depois que eu joguei assim várias vezes, tudo bem aqui aparece assim como uma primeira vez que eu estou jogando aqui com o porta-aviões né, mas depois eu joguei mais outras vezes. Então de início vale a pena você começar com o número 1, que é aquele avião com mísseis, porque ele é bem mais rápido e ele também recupera o motor bem mais rápido. Então vale a pena você iniciar com ele, para você fazer o reconhecimento do mapa, onde estão os inimigos, assim você consegue auxiliar os seus colegas. O 2 é mais quando você já sabe mais ou menos o seu alvo, então o torpedo já que é uma coisa assim que demora, então vale a pena você colocar como alvo os cruzadores, mas mais os destroyer, por quê? É mais fácil você acertar o destroyer, por quê ele é lento, então ele tem baixa manobrabilidade, então nesse caso vale a pena você utilizar o torpedo, que é essa aeronave que eu estou utilizando aqui. Então no começo assim eu sofri bastante, pois eu não conseguia saber como é que fazia a mira, então isso eu sofria bastante. O 3 bombardeiro, o bombardeiro também demora e ele também tem que chegar muito perto das embarcações, então nesse caso também eu usava mais os bombardeiros para tentar matar os cruzadores e os battleships. Para você matar o destroyer, talvez valha a pena você usar o número 1, que é aquele aeronave que solta mísseis. Então eu tive aqui uma tentativa fracassada, não vale a pena você chegar com um avião muito perto de porta-aviões, por quê? Eles possuem uma defesa anti-aérea muito bem feita, então não tentar fazer isso. Se você vê que tem um porta-aviões, nem vai que a chance de você chegar lá vivo e poder soltar as bombas são bem remotas. E aqui eu usei o bombardeiro, ele solta assim dois tiros de duas bombas, então é mais recomendado você utilizar ele, mas para aquelas embarcações um pouco lentas, difíceis de manobrar. Que nem seria os battleships e também talvez os cruzadores. Mas para destroyer não vale a pena porque os destroyer eles conseguem desviar muito bem, né? Então aí você coloca assim mais ou menos e atingiu o seu alvo, você clica mais uma vez no mouse e ele vai soltar bem naquela posição em que você clicou. É lógico que você... Ah, eu acabei apertando o F para você voltar e poder escolher uma outra aeronave, tá? Então, se você quiser cancelar, é só você apertar o F que ele volta para o porta-aviões. E outra coisa também que você também tem que saber... Ah, então eu vou utilizar somente o mísseis porque é mais fácil. Não, não funciona dessa forma, pois. Existe também uma taxa de um tempo para a reposição das aeronaves. Então vamos supor que eu só fiquei usando as aeronaves que ficam soltando mísseis. Então eu fico apertando toda hora assim com a aeronave. Então chega uma hora que não dá tempo de ocorrer essa reposição de aeronave. Então você é obrigado a utilizar as outras classes, por exemplo, o torpedo ou o bombardeiro, né? Então fica ciente disso. Você é obrigatoriamente, você tem que aprender a utilizar dos três. Vai variando. Uma vez você usa o número um, o que solta a minha é seis. Depois você usa o torpedo, depois que três você usa o bombardeiro. Então vai variando. Aí depois que recarregar você volta para aquela aeronave que você tem um pouco mais de facilidade. Eu vou tentar utilizar esse aqui, o... O bombardeiro aqui. Bom, não deu, eu acabei errando. Pois assim, no começo para eu tentar utilizar como faz para manobra, assim, eu sofria bastante, né? Mas depois eu consegui pegar o jeito. Mas vocês poderão ver que para você tentar acertar um destrói é quase impossível, pois ele é muito rápido. Então até a bomba cair já era. Então eu recomendo, assim, não usar o bombardeiro e o torpedeiro, e o torpedo, para tentar amastar um destroyer. Usa mais o que solta a missis, que é o número um. E tem um R, que, assim, em todas as três classes tem esse R. Mas para que serve esse R? É para, se você clicar para frente, ele usa meio que um... Ele coloca o motor na potência máxima. Mas você não consegue utilizar essa potência máxima toda hora. Pois, que seria aquela barra, sabe, bem no meio, não tem uma barra à esquerda. Tudo bem, ele está zero. Mas isso aqui, depois ele sobe, vai aparecer uma barra lateral verde. Olha como é difícil você tentar acertar. É praticamente impossível, né? Aí você aperta F, depois que você usou todas as bombas. Mas vamos supor que eu utilizei aqui um... Aquela máxima de velocidade. Que é aquela barra que aparece... Ah, eu estou usando agora, para frente. Aí vocês podem ver que a velocidade vai subindo. E vai drenando também aquela barra, né? Então... É temporário. E vamos supor que eu usei toda aquela barra e demora muito assim para carregar. E eu quero que carregue rápido. Aí sim você vai usar o R, que ele vai acabar carregando. Esse... Essa potência, né? Opa, consegui acertar. Nossa. Eu nem estava esperando acertar o torpedo nele. E olha que... Destrói... É bem vulnerável contra torpedos, né? Então vamos ver. Nossa, foi a primeira vez que eu consegui atingir. Mas vamos ver aqui, eu vou tentar atingir. Não tem assim... Nesse algo não tem uma zona assim meio que fosco. Tenta você... Ai, acabei morrendo. Então é basicamente isso. Tenta você não ultrapassar aquela região. Pois se você tentar acertar a missa naquela região, o torpedo ele não fica ativo. Então ele não vai explodir. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comento e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.